Olá, turninha da Escola Alternativa! Olá, Jardim 1A, Jardim 1B! Eu sou a Tia Amanda e estou aqui novamente para a nossa atividade do dia. E a nossa tarefa de hoje está disponível na página 11 do nosso livro didático, o nosso livro 3. Olha só, a nossa tarefinha de hoje traz um poema que fala de um brinquedo muito legal. Eu não sei se vocês já brincaram, mas a Tia Amanda já brincou, inclusive com as outras turninhas que a Tia Amanda ensinava aqui na Escola Alternativa. A gente costumava brincar de peteca. A Tia Amanda tem essa peteca aqui que a Tia produziu e vai ensinar vocês a fazer para brincar em casa com a mamãe, o papai ou quem estiver pertinho de vocês, tá bom? Mas antes de a gente fazer a nossa peteca, a Tia Amanda vai ler para vocês o poema que está na nossa tarefinha. E o poema tem o título de peteca. E ele diz assim, Sabugo de milho e quatro penas enfiadas na careca. Requebra salta que nem perereca. É tão sapeca, faz careta, inventa pirueta. Peteca moleca, alegria da rua. Se pudesse voava, para uma soneca, na pontinha da lua. E a nossa tarefa diz que vocês deverão desenhar esse brinquedo que foi falado aqui no poema, nesse quadro que está aqui disponível na nossa tarefinha. Isso mesmo, vocês deverão desenhar a peteca, já que foi ela que foi citada aqui nesse poema. Uma peteca, na verdade, tem penas. Só que a Tia vai fazer com vocês utilizando papel, certo? Então vocês vão precisar de folhas, assim como a Tia colocou aqui algumas disponíveis, para que vocês possam dar uma olhadinha. folhas, pode ser lisa, pode ser colorida, pode ser branca, folha de jornal, caderno de desenho, caderno normal que vocês tiverem em casa, tá bom? E também um pedaço de fita ou barbante. Caso vocês não tenham um fitilhozinho, vocês podem utilizar também o durex fino. Pode ser colorido ou pode ser transparente. Vocês vão fazer assim como a Tia fez aqui, colando, tá bom? E no caso da fitinha, fica legal que vocês podem amarrar, dar o nozinho de vocês. Vão precisar também da tesoura, mas lembrando que vocês têm que usar a tesourinha sem ponta, para não se machucar. Caso não tenham em casa, vocês pedem ajuda da mamãe ou de quem estiver fazendo a tarefinha com vocês, para poder recortar, tá bom? E é muito simples fazer essa peteca. Vocês vão pegar o primeiro pedaço de folha e vão fazer uma bolinha de papel. Isso mesmo. Pega a folha, pode amassar todinha, fazendo assim, ó. A bolinha de papel que a gente costuma fazer quando vai jogar algum papelzinho no lixo, na nossa sala de aula, por exemplo. Depois de amassar a primeira folha, vocês vão pegar a outra folha, certo? São duas folhas. Quem quiser, se caso a folha que vocês tiverem em casa, né, que vocês tiverem em casa for maior, vocês podem fazer a bolinha e cobrir a bolinha com outro pedaço de papel. Como a tia está usando essa folha aqui que é menorzinha, a tia só vai fazer uma bolinha mesmo, tá bom? Então, vou pegar essa cor aqui que está bem legal, bem colorida, de jeito que a tia gosta, e vai cobrir para concluir assim a peteca. Deixa eu subir aqui a folha. Então, ó, é só passar por cima e amassar aqui também um pouquinho para poder passar a fita, certo? Vocês podem abrir aqui em cima para ela ficar com um aspecto mais bonito e mais parecido com a peteca, tá bom? Assim como a tia fez aqui na rosinha. Na rosa, a tia Amanda utilizou a fita colorida, certo? Como a tia havia falado. Mas agora nós vamos utilizar um pedacinho de fita. Nesse caso aqui, o da tia Amanda é amarelo. Então, coloca a fitinha e dá um nozinho bem apertado. Amanda está apertando bastante aqui. Deixa eu virar para vocês verem. Depois de apertar, eu vou tentar fazer um lacinho, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque o pedacinho da fita da tia é pequeno, mas vocês podem tentar fazer também com a fita maior. Ok, funcionou. A tia fez um lacinho. Está aqui bem pequenininho o lacinho da tia, mas está aqui prontíssima a peteca para a gente poder brincar. Eu queria que vocês estivessem aqui para brincar comigo. Como é que funciona esse jogo? Você segura uma peteca e depois bate com a mão. Quando bater, ela vai voar e o outro coleguinha, a pessoa que estiver na frente, vai bater de volta e assim vocês ficam tentando equilibrar sem deixar a peteca cair no chão. Mas, como vocês não estão, a tia vai jogar aqui e vocês vão tentar se divertir aí em casa com os familiares de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a tia Amanda vai conseguir. Um, dois, três e já! Essa foi a peteca que a tia Amanda criou. Eu tenho outra aqui para ficar brincando também daqui a pouco. Mas agora que vocês já fizeram a peteca de vocês, vocês vão tentar desenhar aqui nesse espaço. Desenha a peteca. Como foi que vocês produziram? Vocês podem desenhar todo o processo da peteca com as folhinhas, a fita ou podem desenhar só a peteca já pronta. Agora, depois de desenhar, tem a segunda parte que é a parte mais importante da nossa tarefa. Vocês vão olhar que aqui nesse quadro, nesse espaço aqui, tem o nome peteca com todas as letrinhas. Mas abaixo tem o nome peteca com algumas letrinhas que estão faltando. Vocês deverão completar esse nome com essas letrinhas. Então, olha só. Temos aqui o nome peteca que está incompleto. Nós temos a letra P, a letra T e a letra C. Estão faltando algumas vogais. Que vogais serão essas que estão faltando aqui no nosso nome? No nome da peteca? Vamos lá. Novamente, nós temos o P, o T e o C. Para fazer pé, nós já temos o P, falta a vogal E. Muito bem. Falta a vogal E. E assim, nós formamos a primeira sílaba do nome peteca. Depois da letra E, nós temos o T. Para formar o nome peteca, vai precisar também de uma vogal após a letra C. Que vogal é essa? Vamos lá. O P e o E é pé. Temos o T. Para fazer té, falta a letrinha E. Muito bem. Assim, formando o nome pé, té. Agora, para fazer cá. Nós temos o C. Falta uma vogal. Qual é a vogal que está faltando para completar o nome pé, té, cá? Muito bem. Isso mesmo. É a vogal A. E assim, nós temos aqui o nome pé-teca. Agora que vocês completaram as letrinhas que estavam faltando, vocês vão voltar aqui no desenho de vocês e colorir. Porque tem que deixar ele bem legal. E a T. Amanda adora quando vocês fazem essas produções de vocês assim com muita cor que fica bem bonito. Depois de colorir, lembra de escrever o nome, a data e marca um X aqui na casa. Então, é isso, turminha. Essa foi a nossa tarefinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.